Novos ataques aéreos israelenses foram registrados em posições do Hamas na faixa de Gaza nesta quinta-feira pelo horário de Brasília. A ofensiva veio um dia após balões incendiários terem sido lançados do território palestino para o sul de Israel. Foram os primeiros grandes incidentes registrados em território palestino desde o anúncio do cessar fogo em maio. Os ataques aéreos israelenses ocorrem no momento em que o ex-ministro da Defesa, Naftali Bennett, assume o poder e põe fim a 12 anos da condução ininterrupta de Benjamin Netanyahu. De acordo com fontes palestinas, a aviação israelense teve como alvo pelo menos um local a leste de Khan Yunis, uma cidade ao sul da faixa de Gaza, o enclave empobrecido de 2 milhões de pessoas. O cessar fogo de maio pôs fim a 11 dias de uma guerra que deixou 260 mortos do lado palestino, além de 13 mortes em Israel. Os ataques ocorrem após uma manifestação de nacionalistas e da extrema-direita que reuniu mais de mil pessoas na terça-feira em Jerusalém Oriental, um setor palestino da cidade ocupada por Israel em 1967. Ainda não é claro se a última troca de hostilidades foi um evento limitado ou se é o início de uma nova escalada.